FUVIO OLIVEIRA Oi, meu nome é Fuvio Oliveira, sou guitarrista profissional há mais de 20 anos. Comecei a tocar guitarra com 9, 10 anos, ouvindo discos do Black Sabbath, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, ACDC. Depois um amigo mais velho me emprestou um disco do Jimi Hendrix e um do Johnny Winter. E aí eu comecei a ouvir essa onda de blues, blues rock. Mais tarde eu escolhi um disco do Stevie Ray Vaughan, o Texas Flood, e aí chapou de vez. Aí eu fiquei ouvindo só o Stevie Ray Vaughan por um bom tempo e isso foi um divisor mesmo na minha história musical. Depois eu fui me aprofundar nos estudos no IGT com o Djalma e o Mozart, Djalma Lima e o Mozart Melo, meus amigos e grandes guitarristas. E foi uma fase só de jazz, ouvindo guitarrista de jazz, saxofonistas e outros músicos desse estilo. Depois que a minha carreira estava consolidada já como professor de guitarra, eu já fazia algumas gigs de blues, de rock e de jazz também. Eu resolvi começar a gravar meus trabalhos autorais. O primeiro trabalho que eu gravei foi o Wild Blues Band, que era um trabalho de blues rock meio na onda Gary Moore, Joe Bonamassa. O segundo disco que eu gravei foi com o pianista Sam Yehill, que toca na banda do Joshua Redman, toca com a Nora Jones. É um disco em trio, batera, piano, órgão e guitarra, que eu gravei parte aqui e parte em Nova York. Meu disco mais recente é o Another Dream, que é um disco de Fusion, jazz rock, com a participação do Edu Erdanui, meu amigo Edu e do grande guitarrista Greg Howey na música Another Dream. No processo de gravação do disco Another Dream, eu usei várias guitarras. Uma Lespo, uma Strato, uma Super Strato com Floyd Rose, ES-335, L4 e fiquei pensando que depois ao vivo seria muito difícil reproduzir vários timbres sem trocar de guitarra. E coincidentemente eu tinha um show muito importante nessa época, que era o Festival Internacional de Blues da Comprida, junto com meu amigo Edu Erdanui. E o ensaio foi no MM Studio. Depois do ensaio, o Edu me apresentou o Ivan Freitas. E eu contei pra ele do disco, que eu tinha gravado, que estava finalizando, que eu tinha usado várias guitarras, mas eu queria uma guitarra que fosse versátil, que eu pudesse ter vários timbres e uma guitarra só. E o Ivan estava fazendo um projeto exatamente de uma guitarra assim, de uma Strato, tinha som de Strato, de Lespo, de Tele e era a guitarra que eu precisava. Então isso foi uma coincidência muito legal. Como Ivan Freitas é o maior Master Biddle do Brasil, a gente começou a discutir pra saber qual eram as especificações da guitarra e quais as madeiras, captadores, hardware que eu poderia usar, pra que eu pudesse usar só uma guitarra pra fazer o show inteiro e tocar todas as músicas do meu disco Quando Era Dream. Eu precisava de uma guitarra leve e com um som bem encorpado. Então ele indicou o Frejó pra fazer o corpo com uma madeira super leve, mas tem esse som super encorpado. O tampo é top maple, ressaltando bem os harmônicos. O braço é em maple e a escala também em maple, com traste de inox. Então a tocabilidade é muito legal e eu precisava de uma guitarra que fosse rápida. Tem várias músicas do meu disco que são nessa onda Shred Guitar. Então eu precisava de uma guitarra bem rápida pra tocar também. Mais uma característica bem legal desse braço é que ele é um braço super estável. Eu já fui pra vários lugares, pra guitarra, pro sul, pro nordeste, com diferentes climas. E o braço, eu não preciso mexer no braço com o tensor. O braço está sempre no mesmo lugar. Então ele é muito estável, é um braço muito legal. Outra característica super legal nessa guitarra é o Comfort Cutaway. Permitindo que eu toque nas casas mais agudas aqui com muita facilidade. O raio é de 12 para 16 e a ação da guitarra é muito baixa. Então pra mim, pro meu som, é super legal isso. Os picapes da minha guitarra são dois EA Pro e um single. Os dois EA Pro são desenvolvidos e fabricados pela Music Maker, num projeto do Ivan, Corredora da Nui. Eu gravei várias coisas no meu disco Another Dream com Floyd Rose. E o Ivan decidiu instalar nessa guitarra a Floyd Rose da Gotoh, que é a melhor Floyd Rose que tem no mercado. Eu toco por muitas horas. Todos os dias e não preciso mexer na afinação por vários dias. É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o review dessa Super Strat. Ela vai ser lançada ainda esse ano pela Music Maker. e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!